Eu tô sorribulando, você me olhando Tá louco, tá maluco, tá crazy, me desejando Ficou alucinado no meu jeito, cheiro, meu calor Eu te dando esperança que vai provar do meu amor Só que não, tremendo vacilão Agora é tarde, perdeu, você tá na minha mão Eu sou aquela que tu olha, tu gosta, te faz pirar Aquela que tu olha, deseja, te faz alucinar Aquela que te deixa maluco, te faz perder o chão Se cair na minha teia, vai comer na minha Aquela que tu olha, tu gosta, te faz pirar Aquela que tu olha, deseja, te faz alucinar Aquela que te deixa maluco, te faz perder o chão Se cair na minha teia, vai comer na minha mão Eu tô sorribulando, você me olhando Tá louco, tá maluco, tá crazy, me desejando Ficou alucinado no meu jeito, cheiro, meu calor Eu te dando esperança que vai provar do meu amor Só que não, tremendo vacilão Agora é tarde, perdeu, você tá na minha mão Eu sou aquela que tu olha, tu gosta, te faz pirar Aquela que tu olha, deseja, te faz alucinar Aquela que te deixa maluco, te faz perder o chão Se cair na minha teia, vai comer na minha Aquela que tu olha, tu gosta, te faz pirar Aquela que tu olha, deseja, te faz alucinar Aquela que te deixa maluco, te faz perder o chão Se cair na minha dê, vai comer na minha mão